No dia 14 de outubro ocorrerá um eclipse e as pessoas estão me perguntando Será visível ver do Brasil? E qual horário? Como poder observar esse espetáculo maravilhoso da natureza? Nosso canal é Astronomia. Para maiores detalhes assistam o conteúdo todo, que com certeza vai ser importante. E também é claro, tomar as precauções, porque afinal de contas temos que tomar cuidado principalmente com a nossa saúde, com a visão. Os eclipses são muito, muito, muito perigosos. Bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Meus amigos, antes das informações do eclipse que vai ocorrer, apresento uma novidade. Temos agora o canal Olhos no Céu, versão espanhola, o Rosalém Cielo, espanhol. E nesse canal eu vou postar vídeos em castelhano e na língua espanhola. E vou deixar o link fixado no topo dos comentários. Eu gostaria que vocês se inscrevessem também. E por que eu resolvi fazer isso? Por que eu tive essa ideia? Porque alguns de vocês já me falaram várias vezes que compartilham os vídeos com pessoas da Espanha, com conhecidos ou amigos da Espanha. Até mesmo aqui na América Latina. Praticamente grande parte dos países aqui na América falam espanhol. E eles não entendem. Ou na Argentina, ou no Peru, ou no Chile, na Bolívia, no México. Então por isso que eu decidi ter, eu tive essa iniciativa. Então o conteúdo que eu abordo aqui no canal Olhos no Céu, abordo aqui um pouco de geopolítica, abordo astronomia, eventos climáticos, geofísicos. Então, porém, vai ser na língua espanhola. Que bom, feliz que vocês já estão se inscrevendo. E eu vou continuar também falando sobre, fazendo cobertura sobre o que está acontecendo no Oriente Médio, nos dois canais, aqui em português e no Oros em Céu, na missão espanhola. Então é importante também, eu gostaria que você se inscrevesse. Eu vou deixar o link do canal fixado no topo dos comentários. Outra coisa que eu vou deixar fixado no topo dos comentários, é o link do nosso Telegram. Eu estou postando cenas, vídeos do que está acontecendo, do conflito entre Israel, Palestina, aquela coisa toda. Estou postando no link do Instagram. Eu vou deixar o link também fixado no topo dos comentários. Muitos de vocês já estão entrando. E a Maria da Pé, inclusive, até falou comigo, Nossa Anderson, os vídeos que você postou são pesados, é a minha opinião. Eu falei, é, são vídeos fortes. Agora, para quem já é um pouco mais sensível, é bom ver. Por isso que eu mandei até um áudio antes avisando. Porém, os vídeos que eu estou enviando no Telegram, eu ainda separei. Porque eu estou recebendo vídeos bem piores. Então, vamos dizer assim, eu coloquei os vídeos menos piores. Para vocês terem noção de como a situação está por lá. Uma situação bem triste. Agora, falando a respeito do Eclipse. Existem, claro, os três tipos de Eclipse Solar. Vemos aqui o Eclipse Anuar, o Eclipse, no caso, o Total e o Parcial. E a resposta, sim, meus amigos. Nós vamos ver, fomos contemplados. Praticamente toda a América vai poder ver esse Eclipse no dia 14. E já respondendo a pergunta de vocês, o Eclipse vai começar a ser visto aqui. No Brasil, a partir das 3 horas, até o Sol se pôr. Ele vai ter início na América do Norte, na costa Oeste. Por exemplo, a Americana, já de manhã. E conforme a Lua orbita a Terra, e a Terra também rotaciona, então o Eclipse vai começar a se formar, caminhar, vamos dizer assim, na América Central. E vai passar por cima do Brasil. Porém, como que o nosso Brasil é imenso, algumas partes do Brasil, ou seja, a maior parte do território brasileiro, nós vamos ver o Eclipse Parcial. Vamos olhar mais um pouquinho. Pronto, isso aqui, ó. Nós vamos ver o Eclipse Parcial. Nós, por quê? Eu me padro nessa situação, porque eu moro no Sudeste, moro no Rio de Janeiro. Então nós vamos ver essa cena aqui. Ou seja, a Lua, ela vai cobrir a metade do Sol. Porém, quem mora na região Norte do Brasil, com um vídeo muito completo, porém, eu vou tentar não estender muito, para não ficar cansativo. Grande parte do Brasil, já já, eu vou mostrar para vocês ali um mato, parece que parte do Nordeste e também da região Norte vão ter essa visão aqui, do Eclipse Anular, ou Anelar. A Lua vai preencher quase o todo, né, o disco do Sol, tendo essa borda como se fosse realmente um anel. Então, aqui no Brasil, na região Norte e Nordeste, Anular. E o restante do Brasil, região Central, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, Parcial. Vai dar início no período das... das... por volta das... das 15 horas. Tá bom? Então, 15 horas já lá pra cima. Porém, porém, eu venho alertá-los, uma precaução, algo muito importante, tá? Não pode olhar com óculos escuros, sem enrolação, sem mesmo objetivo, tá? Não olhem o Eclipse com óculos escuros e com chapa de raio-x. Não façam isso. Não façam isso. Olhem somente com máscara de soldador, vidro 14. Vidro 14. Vidro 14. Ou óculos para Eclipse. Você pode comprar, barato. Eu sugiro não comprar apenas o vidro. Eu sugiro comprar a máscara de soldador e você pergunte no material de construção. Eu quero uma máscara de soldador com vidro 14. Tá? Pra você poder ver o Eclipse. Tá bom? De preferência de aquela máscara que prende que é assim, ó. Porque você vai poder ver tranquilo. E o vidro tem que ser 14. Porém, mesmo assim, não fique o tempo todo olhando pro sol. Você olha assim 10 segundos e descansa em sua vista. Então é muito perigoso. Isso pode causar cegueira ou até mesmo catarata. Porque a radiação do sol é muito agressiva. Raios UV. Principalmente, né? Raliação UV. Então é muito perigoso. E já já eu vou mostrar pra vocês o mapa. E outra coisa, meus amigos, que eu achei fantástico. Só vou falar um pouquinho do Eclipse total, né? Por exemplo, temos o Eclipse anular. Porque a Lua, quando ela fica, assim, um pouco mais afastada da Terra, aí ocorre essa borda. Quando a Lua já tá bem mais próxima, porque a Lua oscila, né? A óbita da Lua não é uma distância, o raio da Lua não é aquela distância igual. Tem momentos que a Lua se aproxima um pouco da Terra. Ah, 370 milhões, 380 milhões, 400 milhões de quilômetros. Perdão, corrigindo. Mil quilômetros, né? Então, 360 mil quilômetros, 380 mil quilômetros, 400 mil quilômetros, 405. Então essa distância vai variando. Então, quando ocorre o Eclipse total, é quando a Lua está o quê? Vamos dizer assim, mais próxima. Aí ela consegue preencher toda a borda do disco do Sol. Aí temos o Eclipse total. Então por isso que ocorrem essas diferenças. Tudo é questão também de distância da Lua, nós observadores dependentes da localidade onde nós vamos estar, não é? E o que mais eu quero mostrar pra vocês, ó. Temos aqui que horas que vai começar a chegada do Eclipse no Brasil. Já vou mostrar um mapa pra vocês, tá? Deve ocorrer por volta às 15 horas, durando até o pôr do Sol no horizonte. Por volta às 18 horas, tá? De acordo com o Observatório Nacional. Estou diante do site Taminzei. É um site maravilhoso, cara. Um trabalho de Deus é maravilhoso. Então aqui é possível simular a tua cidade. Por exemplo, né? Moro aqui em Petrópolis, então... Por exemplo, na região serrana do Rio. E o site mostrou pra mim, ó. Sábado 14 de outubro, às 15h42. Eu vou deixar o link também dessa página pra vocês simularem a localidade de vocês. Onde vocês se encontram, né? Por exemplo, se você mora em São Paulo, tá? Aí vai ser um outro horário que vai ter o começo. Então Petrópolis, por exemplo. 15h42 e vai terminar às 17h51, tá? Aí aqui temos a barra de pesquisa. Por exemplo, vou digitar aqui São Paulo, né? Como se fosse ali o centro de São Paulo. Apareceu Bauru, Campinas, Guarulho. Coloquei São Paulo ali como sendo o centro. Então, 15h42 minutos, né? Perdão, 15h40 minutos. Será o início. Então esse site aqui é bem bacana. Você pode simular, tá? 15h, no caso, o horário de Brasília, né? Pois bem. E vamos ver se temos alguma informação pra poder passá-los. Essa imagem aqui é aquela de estudo, pessoal. Inclusive, eu vou até fixar essa imagem em comunidades aqui no canal. Porque eu consigo explicar muito bem. Ó. Fantástico, né? Então aqui já diz tudo, tá? Então observem, por exemplo. Aqui é a Amazonas, né? Olha só, essa linha aqui, ó. Será, né? Como estou mostrando, o eclipse anelar. Porém, as demais regiões, estados, somente parcial. Tá? Então vemos Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, por exemplo. Olha lá, na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais. Então os demais estados. Aí, por exemplo, 90% do Brasil, 80% do Brasil, perto da Brasileira, será o... Nós veremos o eclipse, o eclipse na sua parte aí, né? Na sua forma parcial, né? E agora, vamos fazer uma simulação. Inclusive o Nordeste, ó, Paraíba, também vai conseguir ver ele na sua totalidade anular, em forma de anel. E no próprio site Tamindente, né? Ele mostra... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele mostra... O trajeto do eclipse. Pronto, consegui encontrar, só não consigo colocar no modo tela cheia. Então vou ter que usar a... Ah, consigo sim, ó, encontrei aqui, ó. Vamos lá, pronto. Então a localidade que estiverem nessa linha, nessa linha tracejada, vão conseguir ver, acompanhar o eclipse em forma de anel, né? Ou anular. Então ele dá início, né? Na América do Norte, aqui nos Estados Unidos, na costa oeste, ele vem descendo. A Nevada e o Tsar. Então nessa área aqui vai dar pra ver o eclipse. O eclipse em forma de anel, né? O México, também descendo. América Central, Belize, Honduras, Nicarágua, Panamá. E aí vem descendo, descendo, descendo. Cali, Caquetá, Amazonas. A Amazona... É... Agora brasileira, que é uma... Aqui no Brasil, né? Na maior luta do Amazonas. No Pará. E agora a parte do Nordeste, que eu sempre vou pegar um pouquinho mais. Olha só que bacana. Aqui mora, por exemplo, em São Félix do Xingu. Pau, Pebas. Olha só que maravilha. Então, o tempo no Nordeste é muito bom, né? Vamos dizer assim. Ali é sempre muito quente, raramente chove. Norte, Nordeste, enfim. Agora eu não sei. Vai depender do dia. Mas de qualquer forma, eu vou fazer a transmissão pra vocês. Tá? De acordo com o time and date. Que eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer uma live no dia, tá? Piauí, Juazeira do Norte. Não é? Temos ali, João Pessoa, Natal. Tá? Aí que bacana. Então aí, essa parte do Nordeste. Aqui, ó. Piauí, Rio Grande do Norte. Então, toda essa área onde se encontra essa linha aqui tracejada. Quando você mora nessa área, aí você sabe muito bem que vai conseguir ver a Lua, né? Na sua forma, no seu estado anular, né? Muito legal. Muito bacana. Meus amigos, então, de qualquer forma... De qualquer forma... Eu vou fazer a transmissão. Tá? A live já está agendada. Está bem aqui na página inicial do canal. Tá? Agendei hoje. Que bom. Já temos 20 likes. Que bom. Tá? Aguado pra vocês. Dia 14 às 11 horas. Às 11 horas eu já estarei ao vivo fazendo a transmissão. Tá? Direto do site Timing Dates. Vai fazer a transmissão aí da live. E outra coisa, tá? Se der sorte e o tempo estiver bom, também vou transmitir o Timing Date e também ao vivo com o telescópio. Tá? Com filtro solar, com óculos direitinho apropriado. Então, se eu der sorte, vou fazer esse tipo de transmissão, né? Tanto a minha pessoal, como também a do Timing Date, tá? Tomara que ele dê certo. Mas como que eu sei que aqui no Rio de Janeiro o tempo é muito imprevisível. Ainda mais na serra. Condições climáticas aqui são horríveis. Uma hora está chovendo, outra hora está nublado. Está horrível. Ainda mais agora com as mudanças climáticas. Então, mas de qualquer forma, eu vou transmitir para vocês o Timing Date. Tá ok? E o cometa, né? Fiquei a ver na vida, né? Não deu para ver, por conta dessa região aqui serrana. Muito complicado. Né? Mas, tudo bem. Até mais. Até a próxima informação. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar informando, claro, o que está acontecendo no Oriente Médio, nos dois canais. Tá? Olhos no Céu e também o Oros en Cielo, né? Espanhol. Eu vou deixar o link desse canal no topo, repetindo nos comentários. Tá? Até a próxima.